Vicente se arruma para a festa e coloca seu filho Benjamin para dormir. Ele se encontra com Natália no corredor e lhe dá uma boa noite. Natália se arruma para dormir e quando ela tenta pegar no sono, ela ouve um grito e um barulho de festa. Ela leva um susto. Vicente que está sentado no sofá, ele se levanta e vai para fora ver. Vicente coloca a mão sobre sua testa ao ver a festa que seu irmão e Olga organizaram. Tereza vai até o quarto de Natália para perguntar que escândalo é aquele. Natália responde que é uma festa. Natália pensa que isso é coisa de Vicente para que ela e suas filhas vá embora dali. Tereza quer saber o que elas vão fazer e Natália diz que elas vão sair, elas vão à festa. Natália se arruma. Enquanto isso, Vicente chama seus irmãos e pergunta por que eles fizeram a festa e quem deu permissão. Ele não imaginava que seria essa surpresa que disseram. Vicente não aguenta a música e começa a dançar com seus irmãos. Natália arrumada desce com sua mãe. Natália vê Vicente dançando e bebendo e o chama de cínico. Tereza observa a faixa em que diz Bem-vindas, Natália, André e Regina. Tereza mostra para Natália. Natália fica surpresa e até sorri. Natália vê algumas mulheres e diz a sua mãe Tereza que isso é um pretexto. Natália se aproxima de Vicente. João para a música e o cantor dá as boas-vindas a Natália e suas filhas. Todos gritam. O cantor diz que cantarão um tema especial para elas e a música começa. Vicente começa a dançar e diz a Natália que prepararam uma pequena surpresa. Natália diz que não esperava e Vicente diz que não foi ele quem fez, mas que isso é coisa de seus irmãos. Vicente afirma que a música tem poder sobre ele e quando ele começa, ele não se segura. Vicente pergunta a Natália se a festa não está do agrado de Natália e ela diz que está encantada. Vicente então pede que ela se divirta e oferece algo para ela beber. João, Gabriel e Omar quase brigam por causa de Andréia. Pepe pede permissão a Natália para dançar com Regina. Regina diz que não sabe dançar, mas quer aprender. Eles dançam. Natália pede a Andréia que ele apoie e pede que ela se divirta com a festa. E Andréia diz a sua mãe que ela está noiva de Omar e Omar confirma que eles vão se casar. Natália fica surpresa. Vicente está em seu quarto e chora abraçando um porta-retrato de sua mulher. Natália e Andréia discutem e Natália diz que falta amadurecimento da parte de Andréia e Omar para que eles tomem uma decisão de se casarem. Constança janta com William e eles se beijam. Natália encontra Vicente no quarto chorando e ele pede que ela apague a luz quando sair. Natália apaga a luz e Vicente ele pede desculpas por não seguir acompanhando-o até a festa, pois ele está sem ânimo. Natália pergunta então do porquê ele ter organizado a festa e Vicente diz mais uma vez que não foi ele. Vicente conta a Natália que tocar a mesma música que ele dançou com sua esposa pela última vez. Vicente chora e Natália segura suas mãos lhe dando apoio e tranquilizando-o. Vicente agradece Natália por escutá-lo. Natália diz que está muito cansada e que ela vai dormir. Vicente diz que vai se encarregar que a festa cabe. Natália lhe agradece. De repente começa a tocar uma música e Vicente pergunta se Natália lhe concede essa dança. Natália aceita e eles dançam juntos. Eles se divertem e conversam durante a dança. Natália diz que pensou que ele queria que ela fosse embora dessa casa e Vicente diz que ele não quer que ela se vá. Eles sorriam. Nesse momento a megera da Olga entra e assinge a luz. Ela pergunta o que Natália faz ali no quarto de Vicente. Natália diz que ele não quer que ele tenha acabado de fechar longエdic изменências e fixer longues. Natália diz que ali não quer que ele tenha��ado, Natália diz que ele não quer que ele tenha espoty con vezes fear, Natália diz que cavale a umasteria negou na verdadeima. Natália diz que asbras pensam em um esterecht. Obrigado.